Fala galera, este é o novo vídeo, ou o primeiro vídeo do meu canal E eu estou aqui para falar sobre minhas 5 músicas prediletas no momento Ultimamente eu estou ouvindo muitos artistas, vamos dizer Vamos dizer não, mas são artistas Que eu não ouvia muito sem ser One Direction Sério, eu sou fã de One Direction, tipo muito fã de One Direction É, ninguém perguntou, nem fiz A música número 5 das minhas prediletes no momento é Sticks do Shawn Mendes O Shawn Mendes está sendo um artista muito, muito, muito... Não sei, ele está em um nível muito alto comigo E One Direction Circuit, só que não A minha quarta música favorita tinha que ser uma da Rihanna, né? E só que estamos na onda do Work 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 Quem também é a minha terceira música favorita é Fifth Harmony Com Work From Home Lógico, sempre, o Brasil tem um artista do Brasil que está conquistando muito pra caramba É, sim, Filipe Sibial A música química não sai da minha cabeça Porque é... A química é louca, é paranormal Do além, do além Eu decifro seu corpo sem ter manual Vem que vem, vem que vem Te liguei, telefone, deu caixa por... O reinado, supremo, todo poderoso, está no momento, na minha vida, é Zay Marek Zay Marek tá foda Acho que ele chegou pra, tipo, pra ficar no... na pausa da One Direction pra cobrir eles Porque, tipo, tá foda Ele acabou de lançar o álbum e eu tô literalmente apaixonada por quase todas as músicas A música dele que tá na minha cabeça é a música Two, que significa Take It Off Isso, vamos tirar, todo mundo vamos tirar Mentira Fique com esses cinco vídeos das músicas prediletas Se você gostou, se inscreva no meu canal Comente as suas músicas prediletas no momento também Pra mim ouvir, porque eu gosto de ouvir música nova Quem sabe semana que vem tem um vídeo novo ou não Depende de vocês É isso, me siga nas minhas redes sociais E tá achando?